Música Primeiro do Atlon com o cunho de Aviva Center na vizinha Galiza, onde as dezenas de participantes tiveram a oportunidade de, para além de competirem, desfrutar das belezas naturais no Parque Natural do Churês, a reserva da biosfera fazendo fronteira com o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Aviva Center, um projeto jovem, onde a prática do desporto de montanha está em evidência. As instalações contam serviços de qualidade, nomeadamente alojamento para grupo de 30 pessoas e instalações para monitores. Espaço de conferências, onde apreciando-se a gastronomia da região e proporcionando a todos o descanso e lazer. Óscar Roldán, diretor-geral à Aviva Center, fez-nos um apanhado do que as pessoas podem encontrar e as várias valências que o projeto pode oferecer a todos os que, de uma ou outra maneira, aparecerem por aqui. Aqui na Aviva, o que podem encontrar são as instalações deportivas, para que a gente possa ter um ponto de encontro onde podam desenvolver as suas atividades. Disponham de diferentes serviços, como uma zona para poder descargar a ruta, de poder ver os seus mapas interpretativos, unha sala para poder fazer conferencias, para poder charlas, temos unha sala para poder estar os camps, unha sala multiusos, onde a xente pode desenrolar as suas atividades. En definitiva, a Aviva, o que quere ser, é un referente como instalaciones a pé de montaña, onde a xente que venga a praticar deporte teña os seus servicios, tanto deportistas individuales como profesionales do sector do deporte que queiram desenvolver as suas atividades e disponham de uns servicios mínimos. Então, esperamos que seja a primeira edição, que haja mais ediciones, pero não o puedo segurar agora mesmo. Eu vou a poner todo de mim para poder fazer a segunda edição, pero não depende de mim, necesitamos apoios. Apoios quer dizer que implicación, financiamento, porque isto costa dinheiro e uma iniciativa privada não o pode soportar. Bons para competir, outros fazem da rotina semanal, a diversão, o bem-estar, o desporto ao ar livre em plena virgem natureza, são motivos para fazerem o prazer de todos os participantes. Vinhamos hasta aquí desde Vigo, en bicicleta de estrada, un grupo de amigos. Temos un club, que é o club Vigo Master, e vinhamos seis hasta aquí en carretera, e cuatro compiten hoje na prova esta. É a primeira vez que vimos aquí. Conhecemos mais que aquí tan arriba, mais abaixo, para a zona do Surez, para Entrimo, para Lobios, por Portela do Homem, mais para a zona de abaixo, aquí menos. Pero bueno, a zona a nivel orográfico é o mesmo, arriba que abaixo, por mediación de un homem amigo noso que é do Orense, nos falou ben deste sitio, a ver, a ver a experiencia. Justa naturaleza, bicicleta, carretera, montaña, escapar do bullicio que vimos de Vigo, e aquí los hai demasiado follón todos os días, pasar un fin de semana distinto. Moito bonitas, moi bonitas, moi ben cuidadas, o trato moi, moi amable. Bueno, mañan podremos decir algo máis, acabamos de chegar, nos acabamos de duchar, pero ben, moi bonito, moi bonito. Agora vamos dar unha volta para o pobo, e nos gusta. Por suposto, e non só aquí, senón este tipo de provas que hai xente que traballe, que se preocupa por facer este tipo de provas, hai que intentar apoiálos, sempre que se poida, o noso club vai a intentar participar. Non, non, a prova non. Eu, de hecho, vine en el coche para ayudar a mis compañeros que venían en bicicleta, porque eu realmente non podo venir desde Vigo, ten unha lesión na rodilla, e en este momento non podo pedalear. Entón, vinen conduciendo el coche para apoiarlos, por si tenían alguna avería. É a primeira vez que venho. Alguns compañeros meus sí que teñen vida outras veces, mas eu nunca non a conhecía. É unha cousa moi linda. É verdade que é moi, moi bonito. É un paráxen maravilloso, moi amplio, con moitas posibilidades para a bicicleta, que é o que nos gusta. Entón, a verdad que sí que merece a pena, paga a pena vir ir. Vi na internet o evento, o do Atle, no Facebook, e chamou-me a atención o facto de ser en una zona que eu já conhecia. Costumo vir para estes lados, o ano passado estive cá, e pronto, inscrevi-me e vim, mas é durinho, mas valeu a pena. Foi um bom do Atle, tinha ali um vertical na parte do trail, muito duro, com muito íngreme, pronto, o resto foi fantástico. Decidas boas, não era muito técnico, o que é muito importante, pelo menos para mim, eu considero, quer no BTT, quer no do Atle, que não seja muito técnico, ou seja, não tenha single tracks muito agressivos, muito duros, muito acidentados, e acho que nesse aspecto esteve 100%. A organização pareceu excelente, a nível de marcação, de sinalização, estava muito bem marcado, eu pelo menos não tive dificuldade, andei muito tempo sozinho, não tive dificuldade de sinalização, onde era necessário, estava lá a marcação, o resto estava em pecado. É bom, é duro, é tudo, há que ser forte em tudo, não é só na bicicleta, é a carreira a pé também, é sobretudo a carreira a pé, muito duro, é muito barro, muita lama, mas está bem, por reino, 10, um fixe, e a organização é muito boa, está muito bem a marcação, tudo, tudo, bem sinalizado, ambulância, proteção civil, tudo, estava tudo muito bem, gostei muito disso, e bem, sobretudo das marcações, que a organização marcou tudo, tudo muito bem, dificuldade, a dureza do terreno, a dureza do terreno é, sobretudo a carreira a pé, tinha unha subida muito forte, muito, muito forte, então, aí é que marca as diferenças. É unha prova espetacular, a verdade é que dá gosto, unhas paisaxes espetaculares, a organização de 10, a organização de 10, é todo perfeito, se eu se viñere aqui varias veces, conheço a Óscar, nada, sempre é un trato de 10, Óscar. É a verdade que é un lujo, que é unha cidade que não é nada, pois, se alguém se decida, montar unha iniciativa, eu creo que é moi boa para a xente, para o povo, e para a zona en geral, que vai para a aviante. E é a primeira vez, ha sido impresionante, unhas vistas increíbles. Para mim, a mais dificuldade foi o tramo de correr, o corta-fuegos, a cesta-arriba foi horrível, mas muito bem, foi super duro, muito, muito duro. Distinto, com orientação, sim, com mapa e brújula, sim, só correr e bici, muito poucas vezes, mas me gostava esta zona, não a conhecia, e nós vemos por aqui. A seguinte mais importante é em Portugal, que é o Mundial de Orientação em Bicicleta, ao norte de Portugal, não sei exatamente onde, mas ao norte. Esta região é fantástica, é pouca conhecida, mas é muito boa para praticar o deporte. Por quê? Porque aqui podemos fazer mountain bike, BTT, tri, tri-running, há muitas possibilidades. Muita gente não sabe onde é, porque não está muito conhecida. Temos que publicar mais. Por isso que estamos pensando em organizar cada vez mais esse tipo de evento mais popular, para dar a conhecer. Para a primeira edição, está perfecta, muito bem, porque 60 participantes, para a primeira edição, ou um sitio pouco conhecido, é perfeito. E eu creio que a gente está muito contenta. Um recorrido muito bonito, muitas que descobrir, eu creio que a gente está muito contenta. O principal agente comercial do projeto Aviva Center, José Luís Roldán Vila, mostrou satisfeito da maneira como ocorreu o evento. Eu creio que o evento, o duatlão que se tem celebrado no dia de hoje. Quero dar um saludo muito forte ao presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, a oficina de turismo, e, por suposto, ao nosso alcalde, don Plácido, ao excelentíssimo senhor alcalde, e ao grupo GES de Moinhos, que estuvo en todo momento com o grupo de rescate e as emergencias, pendentes de qualquer siniestro ou eventualidade que houvesse na prova. A primeira prova que se celebra aqui no Conselho de Moinhos, e, bueno, ficou tudo bem, sem ningún acidente, nem nada que lamentar, e moitos participantes para o mal dia que estava, porque o tempo casi nunca ixeu ajudar moito, e a XOIBA ameaçou com cair, mas aguantou, e, nada, contentos, o número de participantes foi bom, e esperemos que noutras próximas tenhamos mais participantes, e que se anima a xente de Portugal a participar na prova, porque estamos aquí na raya, e ao final queda preto para todos. Afortunadamente, ha transcurrido todo satisfactoriamente, e, bueno, un pouco, pedir a los patrocinadores e aos organismos oficiales que sigan confiando neste tipo de proxectos, para que non desaparezcan, pois, os núcleos rurales, e tratar de poner, detrás das fronteras, que neste caso, estamos na raya mesmo, lo que é Moíños, e Maus de Salas, e, en concreto, este proxecto de turismo activo, que é aviobacenter.com. No futuro, si contamos con unha serie de apoios que necesitamos, pero, bueno, unho dos primeiros desafíos que queremos facer dentro do programa de desafíos do Surex. O avance é moi boa, a xente é moi contenta, o número de inscritos está moi ben, para facer a primeira edición, e a ver se podemos repetir e temos sortes e apoios, volvo a decir, porque isto necesita moitos apoios para poder desenvolverlo. Pero, bueno, a xente é moi contenta, a xente le encantou todo o que é o parque, a Surex, tanto como o Lleres, porque al subir aí o Pisco tamén poden ver a zona toda portuguesa, de Pitóis para Baixo, a zona de Montalegre, e, bueno, a xente le encantou toda a zona. E moitos repetirán. Sí, seguro, seguro que sí, ha sido increíble, me ha encantado la zona, la organización ha sido estupenda e o ano que viene espero que repitáis. Obviamente, obviamente, se houver un próximo, castarei. Seguro. No próximo ano, volverei. Sempre, sí. Eu gostei, eu gosto desta zona, eu gosto da organización, volverei. Está claro, volverei o ano que vem, seguro. Eu se podo o ano que vem, volverei aquí. A idea, supoño do club, que é vir anualmente a competicións deste tipo, xa non é a primeira vez que venhen aquí, espero os anos seguintes poder seguir vindo. Mas este tipo de projeto destina-se para quem? A las personas que les gusta a natureza, que les gusta o deporte e aquí tenen todo o necessario para facer as suas actividades. Tanto seja en el embalse de salas, na práctica de paddlesurf, piragua, canoa, kayak, tamén hai la opción que está aquí moi próximo en la Oroco para hacer parapente, aquellos que le guste volar. Todos que se podan practicar na naturaleza, desde andar, correr, bicicleta de estrada, bicicleta de montaña, calquer tipo de actividade na montaña. Nosos que temos son os servicios. A xente pon actividade. José Luís fez questão de enviar uns saludos de maus de salas. Un saludo moi forte a Javier Sánchez, que é o director comercial de Berg, en Oporto, e é unha firma que pertenece a la familia Acevedo, que son os propietarios do grupo Sonae, e dicir que, bueno, que sempre é moi agradable tener a este tipo de empresarios como exemplo en a vida e como referente. Un saludo tamén aos montañeros celtas, porque, bueno, estamos en un parque natural que é reserva da biosfera, entón, aquí, as prácticas destas actividades são amplias para cualquier tipo de modalidade deportiva. Un saludo muy cordial a Valladolid, a la alcaldía de Valladolid y a los grupos de bicicleta que ahí existen y por supuesto a Portugal y como los portugueses dicen, fuerza. Para além de agradecimientos o grande desejo de Aviva Center es que la gente disfrute y ande en bici todo el mundo se lo pase bien participe ande en bici y haga lo que le guste. Y agradecer mucho a toda la gente que está implicada en poder desarrollar este tipo de iniciativa dar ya gracias tanto a Televios e Barroso como a innumerable gente que votó su amán en poder de hacer esto una realidad. Primero debatelando con acunho de Aviva Center na vizinha Galiza onde as dezenas de participantes tiveram a oportunidade de para além de competir e desfrutar da beleza natural que a zona oferece Aviva Center um projeto jovem aqui ao lado na Galiza onde a prática do desporto de montanha é privilegiado com ótimas instalações para grupos para curiosos Aviva Center uma porta aberta para todos os amantes do desporto de montanha e lazer ao ar livre. Aplausos 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 Aplausos